E você vai ver agora a musa da fazenda, a musa da fazenda, da Record, recebeu o TV Fama na maternidade e ela vai apresentar o bebezinho. Seguinte galera, hoje o bombão do Cadrena Bombom está silencioso. Sabe por quê? Porque eu vim, estou aqui no hospital e sabe quem acabou de ganhar o neném? Chaine, e eu não posso falar muito alto, porque o bebezinho acabou de nascer. E a gente vai fazer, na verdade, a gente vai conhecer a bebezinha. E vamos falar um pouquinho com a Chaine aí, que está toda boba com o bebezinho. Olha que bonitinho, gente, olha que fofo. Eu vou entrar com a manhã daqui, princesinha, menina, bebezinha, que fofo. Amada, que coisa mais linda, gente, não estou entendendo. Ela tem o nariz perfeito, em plástico, não precisa. Aplique, mega ré, nem pensar, meu bem, porque a Mona já nasceu cabeluda com a mãe e o pai. Amada, a sensação, vamos falar. A gente fez aquela matéria, né, inclusive a gente pode até rever aí no vídeo aí que a gente fez, naquele dia a gente fazendo compras, né, para a bebezinha e tudo mais. Então tá, vou levar esses dois. Nossa, ela está gastando, ela está gastando. Ela nasceu. Gente, olha aqui, está aqui, está aqui nos seus braços, amada. É uma emoção muito gostosa, né? Nem sei te explicar. É um sentimento diferente, assim, de tudo. É muito gostoso ver o nosso filho, assim. É diferente. Estou apaixonada por ela. Ele tem vontade de ter outro? Não, acabou de nascer, né, mano? Que eu não sei por vontade de ter outro. É vontade do pai, né? Mas eu vou curtir muito essa. Ele quer mais filhos, então. Ele quer mais uma menina. Mas ele já tem outros. Ele tem dois filhos meninos, né? Essa é a primeira menininha dele. Já é tudo homem, já. Tudo grande, já. Mas deve estar, já tem uns 30 anos, filho dele. Minha mãe diz que a boquinha dela é igualzinha dele. É igual, é a parte que ela mais gosta. É, eu vou te falar, mas é a cara do pai. É, cara, eu fico tentando achar alguma coisa, assim, minha aqui. Eu acho que é as mãozinhas, que ela tem uns dedos compridos. Eu acho que o cabelo é seu. É, o cabelinho, mas o pai também tinha o cabelo assim, quando era pequenininho. É, lisinho, pretinho, cabeludo. É, mas eu olho assim, é a cara dele. Sim, mas tem muita coisa ainda pra acontecer ainda. A criança acabou de nascer. Daqui a um tempo, quem sabe, né, amiga? Vai ficar a sua cara também. Meu Deus. Vamos ver se o popô dela fica parecido, né? Então, deixa eu te falar aí, carnaval, amada. Agora que você teve o bebezinho daqui, porque a gente tem o quê? Quanto tempo carnaval? Já tem uns, seis meses. Passa rápido. Tem que ver se eu vou recuperar a forma, né? Lógico que eu... Por que não, amada? Você não vê aqui, ó. Voltei. A gente fica inchada, né? Acabou de ter neném, cesáreo. Uma semana, você já não tem mais nada? Tomara. Eu vou tentar recuperar. Não, nós da RISTV, a gente quer você lá, gastando lá na... Como musa. Tem muito tempo agora, dedicação é só pra ela, mas assim que ela tiver uma horrezinha, a gente começa a me cuidar, o carnaval tá lindo também, pra poder levar ela também pra conhecer o carnaval. Você tá muito babou, né, cara? Tô mesmo. Ela tá assim, ó. Ela tá enxugada, assim, a babalhada. Agora me fala o seguinte. Ela vai ser Vila Isabel... Oh, meu Deus. Ou ela vai ser portelense, por quê? Olha, eu falei pro pai, eu já abri mão do time. Ela é fluminense e eu sou botafoguense. Mas escola de samba vai ser complicado. Vai ser complicado. Tudo bem, não precisa falar agora, porque tá muito cedo ainda. Mas é azul e branco, né? Então, ou é portela ou é vila. Enfim, vamos ficar babando, 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 babando. A família é coisa, a gente bate, a gente bate.